Música Fala galera, seguimos aqui na mansão Elite House E agora nós vamos entrevistar mais um Carioca Você tá maluco, gente? Que é o Luiz Seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui Tamo junto, galera Isso aí, Luizão, conta pra gente, irmão Tu saiu lá do Rio de Janeiro pra vir aqui pra São Paulo Pra essa mansão incrível E como que tá sendo essa experiência pra você? Tá sendo incrível Com certeza é uma oportunidade de crescimento absurda A Elite House é a minha segunda house A primeira foi outra Aqui em São Paulo também E... Tá junto com pessoas do meio E tá produzindo conteúdo junto com eles É... Impressionante Porque você acaba se descobrindo Tipo, eu vim pra cá fazer dancinha Mas tem a galera da dublagem Aí chama pra fazer um vídeo Aí você se descobre que você também consegue fazer dublagem Que você é bom nisso É... absurdo Que legal, cara Que legal É bom que vocês estão Se descobrindo, como você falou Vocês estão partindo pra outras áreas Que tipo, você jamais imaginou que realmente daria certo Total, total Eu comecei no TikTok fazendo dancinha Hoje já faço dancinha, humor e biscoito O biscoito, você já sabe o que é o biscoito, né galera? Então, tá Mas não precisamos mais explicar o que é o biscoito pra vocês, né? Que da hora, irmão E fala pra gente, cara Como foi que você começou a bombar nas redes sociais? Bom, eu sou dançarino Comecei a dançar desde o começo da pandemia E aí eu comecei a postar os vídeos No Instagram mesmo, nem no TikTok E aí a galera foi gostando Falei, ah, pô, posta no TikTok Sempre fui resistente de postar alguma coisa no TikTok Eu falei, não, não é pra mim Aí eu comecei a postar Foi dando certo também E foi crescendo E tô aí, até hoje Que legal Na verdade, eu acho que não teve uma Acho que já teve uma pessoa Que falou pra gente Que tipo, tava no TikTok Já antes mesmo De começar essa febre da pandemia Porque o resto Todo mundo falou Não, cara Eu tinha preconceito com o TikTok Eu vou ficar postando vídeo nada Que TikTok o quê, cara? Sai pra lá O Instagram já me dá muito trabalho, né, cara? E acabou Que acabou sendo uma válvula Válvula de escape pra todo mundo, né? Com certeza Foi uma válvula de escape Eu acredito que muita gente Também tava precisando disso Porque eu tenho amigos Que estavam entrando em depressão E aí o TikTok veio E eles Poderam Ocupar A mente Ocupar o tempo E aí Conseguiram sair da situação E acabaram até ficando famosos Que da hora Que da hora, cara E como que tá sendo pra você, cara? Toda essa repercussão Do seu conteúdo na internet, né? Ah, sim, é A repercussão mais que dá É quando faz biscoito O biscoito Você sabe como é? A mulherada gosta, né? A mulherada gosta, né? A mulherada gosta A mulherada e a rapaziada também Porque além também Porque a rapaziada também Que gosta de ver o biscoito também Também acaba criando coragem Pra poder fazer também Tipo, às vezes vai falar Não, cara Eu não tô legal No meu shape não tá bacana Mas acaba perdendo a vergonha Acaba fazendo também E a galera também acaba gostando, né? Com certeza E esse é o objetivo É sobre Que da hora E agora, cara A pandemia, graças a Deus Ela tá chegando ao final Quais são os seus planos Pra esse pós-pandemia Vai ficar apenas como influencer Ou você também vai partir Pra outras áreas? Não, eu pretendo sim Partir pra outras áreas E pra televisão Inclusive eu tô Até me mudando agora Pra São Paulo Não sei nem se eu poderia Estar falando isso Mas já fica aí Já de risco, olha E aqui em São Paulo Pra quem quer Essa área da internet É muito importante E também Pra tudo Do meio do entretenimento Então Eu tô vindo pra cá Pretendo começar A fazer teatro Pegar umas aulas Aqui nos estúdios de dança Também E vendo que dá Da hora, cara A gente deseja pra você Muita sorte aí Que Deus continue Te abençoando Um sucesso E a gente espera Continuar te entrevistando Muitas e muitas vezes Que você realmente Atire todos os seus objetivos Antes da gente finalizar A entrevista, irmão Deixa aí seu Instagram E seu TikTok Pra galera poder seguir E acompanha aí O pequeno spoiler Que ele deu Galera, meu Instagram É arroba Luiz Luiz Mesmo com X Carioca Luiz Marans E no TikTok também É o mesmo arroba Segue lá É isso aí, galera Então, ó Segue o cara aí E também se inspira Se inspira também Que o cara tá aí Tá ralando aqui na casa Desde a hora que a gente chegou O cara tá ali Gravando dancinha E tá gravando E vai pra um lado E vai pro outro E tira a camisa E bota a camisa Tá parecendo O Karate Kid Tira casaco Bota casaco O cara tá bem assim Que isso Mais uma vez Obrigado pela honra As portas do nosso canal Estão sempre abertas E a gente espera Encontrar você Muito mais vezes Que isso Espero encontrar vocês também Muitas vezes Obrigado pela oportunidade De novo E qualquer coisa Gente Só mandar aquele direct Qualquer coisa É só mandar o direct Já era É isso aí, galera Daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Obrigado 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 Obrigado